Olha, fundado há 30 anos por Luísa Câmara, para que as pessoas com deficiência também pudessem participar do Carnaval, o bloco Me Deixe à Vontade, com 2 mil foliões, que faz parte do projeto social da Abadef, Associação Baiana de Deficientes Físicos, vai desfilar no Circuito Osmar, Circuito do Campo Grande, agora, sábado, às 4 horas da tarde, e vai ter como atração a cantora Sara Jani. A presidente da Abadef, Silvanete Brandão, é nossa convidada, é com ela que a gente conversa agora, um prazer recebê-la aqui com a gente, muito bem-vinda. Bom dia, Silvanete, tudo bem? É honra minha estar aqui falando com vocês do nosso bloco. Bom dia, bom dia a todos. Satisfação estar trazendo aqui esse bloco esse ano, que vai vir com muita emoção, sabe, Jefferson? Vai ser o bloco, o ano que a gente vai estar colocando 2 mil foliões, né? E vamos estar homenageando Luísa Câmara, que foi a fundadora do bloco. Exatamente. Esse bloco já é tradicional no Carnaval de Salvador, tem toda uma história. Mas diz assim pra gente, pra quem já está se preparando pra essa folia, o que os foliões do bloco podem esperar pro Carnaval desse ano, Silvanete? Nossa, esse ano a gente vai estar trazendo como atração, você falou, Sara Jani, né? Uma grande amiga e companheira lá do nosso bloco, da nossa associação. Nós vamos fazer, vamos estar trazendo todas as associações, não vão ser só pessoas com deficiência, não. Todas que participam aqui em Salvador, a gente vai estar trazendo pro bloco deficiência visual, deficiência intelectual, auditivos, múltiplos, todos, todos vamos estar lá de mão dadas no sábado, próximo sábado, dia 18, pra estar fazendo essa grande festa com muita emoção, né? Com muito carinho, com muita alegria no coração. Eu acho que todo mundo estava esperando esse dia chegar, e esse dia chegou, e chegou com muita alegria. Como é que vocês preparam a infraestrutura pra receber todos esses foliões, especialmente aqueles com mais dificuldade de locomoção, também tem deficientes visuais? Qual é a segurança que vocês oferecem pra que todos possam curtir o Carnaval da melhor forma possível, Silvanete? Então, a gente tem toda uma estrutura com os funcionários, com o grupo de segurança que a gente contrata e treina pra esse dia. Por quê? Porque a gente tem muito medo que aconteça algum tipo de acidente, principalmente com os visuais, porque eles saem todos juntos também. Então, a gente já vem assim, colocando, capacitando, qualificando esse grupo. A gente tem uma parceria também muito grande com a Prefeitura de Salvador, então a gente solicita que os ônibus adaptados, eles venham todos pra o Campo Grande, nesse sábado, né? Que eles cheguem muito mais perto, além dos pontos tradicionais, que eles cheguem mais perto pra que as pessoas com deficiência, elas possam ter acesso ao circuito, a gente sai no Campo Grande. Então, assim, vai ser um número muito grande de pessoas com deficiência nesse dia, movimentando todo o circuito além do Campo Grande. Então, a gente tem toda essa estrutura pra que as pessoas, elas cheguem, elas possam estar dentro do bloco com muita segurança, mas o chegar e o sair também é preocupação nossa, né? A pessoa chegar até o circuito, a pessoa ir pra sua casa voltar, também é uma preocupação nossa. Então, a gente busca essa parceria, tanto com o governo do Estado, tanto com a Prefeitura, pra que a gente possa também fazer com que esse fulião se sinta à vontade e fique também na festa, possa curtir a festa, como todas as outras pessoas. Silvanete, bom dia, Ernesto aqui. Essa ocupação, vamos chamar assim, do Carnaval pelas pessoas com deficiência também é uma oportunidade de convidar todo mundo a refletir sobre o dia a dia das pessoas com deficiência e sobre o direito à cidade, que também alcança, evidentemente, as pessoas que têm algum tipo de dificuldade, por exemplo, com locomoção. É claro que no Carnaval isso tudo grita, porque a cidade está ocupada, os locais da festa estão muito densamente ocupados pela própria festa, né? Mas, assim, o que é que se espera, além de, claro, proporcionar um momento em que todo mundo tem o direito a essa alegria, mas todo mundo também tem o direito à vida no cotidiano, chegar no transporte coletivo, acessar os locais públicos, né? Qual é a sua avaliação sobre a Salvador que se oferece para as pessoas com deficiência também no Carnaval, mas não só? Então, é importantíssima a sua pergunta, porque, assim, quando a gente fala vamos colocar um bloco de pessoas com deficiência na rua, a gente não está falando só de pular, de cantar e de dançar, né? A gente está falando também de dizer ao outro, às outras pessoas, à sociedade de uma forma geral, ó, nós estamos aqui, nós também precisamos de lazer, nós temos direito ao lazer, nós temos direito a ocupar todos os espaços. E esse espaço, que é um espaço tão importante para todo mundo, que tem uma visibilidade tão grande, a gente quer dizer, olha, nós estamos aqui, nós estamos vivos, ocupamos esse lugar e vamos fazer também uma festa muito bonita de inclusão. E quando a gente traz o Bloco Me Deixa Vontade, a gente traz também uma reflexão para a sociedade para dizer que nós também podemos, que o capacitismo tem que ser quebrado, o capacitismo é a discriminação contra a pessoa com deficiência. E a gente precisa quebrar isso, porque é crime. E qualquer pessoa, qualquer ser humano, ele pode passar para a categoria da pessoa com deficiência. Então, assim, vamos quebrar esse preconceito, essa forma infantilizada de tratar as pessoas com deficiência, vão normalizar. Eu acho que a palavra principal hoje, gente, é normalizar. Normalizar, você ver uma pessoa com deficiência na rua, dentro de um bloco, numa festa, no shopping, normalizar que eles namoram, porque namora casa, estuda. Então, assim, é uma forma de você dizer, olha, nós estamos aqui, nós vamos ficar, porque esse também é o nosso espaço. A gente tem observado progressivamente, não é, esse esforço, essa preocupação de incluir pessoas com deficiência em momentos como esse do Festival do Carnaval. Isso ocorre aqui em Salvador também. A gente vê em outras cidades, como Rio de Janeiro, tem escolas de samba que se dedicam a dar um olhar especial. E é muito legal essa discussão, porque, como o Ernesto levantou, o Carnaval é um momento único e especial. Todos têm o direito de se divertir, mas é o dia a dia que também importa muito, não é? Ou seja, de promover mudanças da própria visão social, não é? Que a sociedade tenha um olhar diferente para as pessoas com deficiência. Que haja inclusão escolar, também outro tema super importante, não é? Respeito à legislação vigente, que prevê lá, exatamente, a manutenção desses direitos. Mais recursos para programas sociais, não é? Que beneficiem pessoas com deficiência. Ou seja, é uma série de ações que precisam ser implementadas cotidianamente para que as pessoas com deficiência tenham cada vez mais direitos. Ou melhor, cada vez mais os seus direitos assegurados. Não é isso, Silvanete? Exatamente, Jefferson. Nós temos um estatuto, o estatuto da pessoa com deficiência, que ele não tem, que a sociedade não tem conhecimento sobre esse estatuto. E ali ele traz todos os pontos, exclusão no mercado de trabalho, inclusão nas escolas, inclusão na sociedade de uma forma geral, na saúde, a prioridade. Às vezes as pessoas confundem prioridade com preferencial. Então, assim, a gente, a nossa luta é constante e cotidiana, né? Hoje a Abadef, ela tem mais de 5 mil pessoas com deficiência física. Imagine, mais de 5 mil pessoas com deficiência física aqui na cidade de Salvador. Nós somos estados, nós também contemplamos a região metropolitana e os outros municípios. Mas só em Salvador nós temos mais de 5 mil. Então, assim, não é um número pequeno. Não é um número de pessoas que ficam em casa todos os dias. Elas saem, elas ocupam o transporte público, elas ocupam as escolas, as mães saem com os filhos. Então, assim, todas essas políticas públicas, elas têm que ser reafirmadas todos os dias. E a gente é uma luta constante para que a sociedade, ela possa, e a sociedade e os poderes públicos, principalmente, eles possam estar colocando a questão da pessoa com deficiência como ponto principal e primordial. Porque, assim, como a gente tem um número muito grande de associados, Isso, de associados, isso quer dizer que toda a sociedade, ela também contempla muita gente com deficiência no seu dia a dia. Você falou que tem 5 mil associados aqui em Salvador. Na Abadef. Na Abadef. Mas, assim, o percentual da população, a estimativa de qual contingente tem algum tipo de convívio com algum tipo de... O IBGE, o IBGE, ele traz 24% da população. A gente acredita, a gente, no movimento da pessoa com deficiência, acredita que é muito mais. Muito mais porque a gente tem que, no dia a dia, o crescimento. Ou seja, é um contingente populacional que é expressivo o suficiente para que as pessoas parem com essa visão mesmo, que é preconceituosa. Você falou uma coisa super importante, que é a gente ter a certeza de que qualquer pessoa pode passar a condição de pessoa com deficiência. Eu estou falando porque eu já vivi isso, eu transitoriamente usei cadeira de rodas um tempo, e eu precisei passar por isso para, sentado numa cadeira de rodas e circulando pela cidade, sentir o peso do olhar das pessoas. E é pesado, é pesado. Não é brincadeira, não. A gente tem que olhar mesmo, não é só por solidariedade, não. Porque compreender mesmo que é um direito que, em algum momento, a gente pode precisar reivindicar. Então, é sério mesmo. Parabéns aí, Abadefi. A gente sabe a força da figura da Maria Luísa, né? Desde os meus tempos de foca, a gente entrevistava a Luísa. É uma guerreira de muito tempo. Ah, uma figura icônica. E vai ser homenageada dessa vez, não é, Silvanete? Sim, nós vamos estar trazendo, fazendo uma grande homenagem à Luísa no bloco, porque ela fundou o bloco, 29 anos de existência, né? Só ficou esses dois anos de pandemia que a gente não teve carnaval, que não sariu. Mas vamos estar saindo, vamos estar trazendo esse tema de Luísa, militante, ativista do Movimento da Pessoa com Deficiência, e trazendo também como tema o carnaval, inclusive para todos, inclusive para as pessoas com deficiência, né? Então, assim, vai ser uma festa linda, eu tenho certeza. Convido vocês, convido todos os ouvintes, né? Quem estiver também prestigiando pelo último... Como é o nome? Pelas redes sociais. Sim. E vamos sair, com certeza, com muita alegria, dia 18 de fevereiro, às 16 horas. Sábado agora, não é isso? No Circuito Osmar. Onde é que vai ser a concentração exatamente? Ali, no início do Campo Grande, ali, no final do Corredor da Vitória. Já chegando no Campo Grande, ali. Já saindo ao Campo Grande. Ah, maravilha. Então, tá aí, ó. O bloco Me Deixe à Vontade, com mais ou menos aí uns 2 mil fuliões, em seu 29º carnaval, não é? Praticamente há 30 anos, esse bloco fundado por Luísa Câmara, oferecendo condições aí seguras, com todo o aparato necessário para que as pessoas com deficiência possam curtir esse carnaval. E, olhe, parabéns, mais uma vez. Viu, Silvanete, que a Abadef, que é a Associação Baiana de Deficientes Físicos, continue prestando esse serviço tão nobre. E conte com a gente. Viu, um prazer falar com você. Bom carnaval também. Até uma próxima, então. Deixa eu só fazer os agradecimentos aos patrocinadores, para que eles continuem também fazendo a introdução. Fique à vontade, fique à vontade, por favor. Quero o governo do estado, na Secretaria de Turismo, a Bahia Gás, a Bahia Tussa, que não é mais Bahia Tussa, é só o futuro. A Prefeitura Municipal de Salvador, na Secretaria da Saltur, ao Shopping da Bahia e à Propeg. E dizer a todo mundo, não tenha medo, pode vir para o nosso bloco. No nosso bloco, a gente vai dar toda a estrutura para que as pessoas com deficiência, elas se sintam à vontade, elas fiquem à vontade no bloco. Vamos dar toda essa estrutura da chegada e da saída também do bloco. E dizer que a gente espera todo mundo lá. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso e com muita alegria. Maravilha. Valeu, Silvanete. Muito obrigado mais uma vez. Silvanete Brandão, que é presidente da Abadef, Associação Baiana de Deficientes Físicos. Um beijo para você, um bom carnaval. Até uma próxima. Tchau, tchau. Agora são sete e quarenta e nove na tarde e fim.